Adolescentes foram apreendidos depois de praticarem um furto num supermercado aqui no André. Um litro de vodka e outro de uísque foram colocados em uma mochila por dois adolescentes que saíam tranquilamente de um supermercado no Jardim Araxá com os objetos furtados. O que chama a atenção é que os dois garotos de 13 anos de idade têm aparência de 10. Um deles, inclusive, já foi flagrado furtando outras vezes no mesmo estabelecimento. Outras vezes eles liberaram porque tem a dificuldade de ser menor, mas dessa vez, de tanto eles frequentaram o estabelecimento, eles resolveram representar. Não tem jeito, né? A paciência chega uma hora que acaba. Sim, exatamente. Bom, e a partir de agora o que vai ser feito aqui? Eles foram conduzidos aqui na delegacia do menor e vão ser feitas as documentações de praxe e vai ser acionado o conselho tutelar e os pais dos menores. Bom, o que chama a atenção são os produtos que eles furtaram, na verdade, né? Bebidas alcoólicas. Exatamente, eles furtaram dois litros aí de bebida alcoólica. Eles disseram pra que seria, de repente, fazer uma festa? Não, segundo eles, eles falaram que iam vender. Então foi uma encomenda. Isso, exatamente. Eles falaram que iam vender a bebida alcoólica pra ganhar um dinheiro. Eles disseram pra quem? Quem teria encomendado isso? Não, não disseram. Isso aí não é encomenda. Isso aí é bandidinho, pé de chinelo, Zé Ruelo aí, que vai praticar o crime, em alguns casos, viciado, que vai lá na boca de fumo, lá e traga o traficante numa pedra de craque. Essa conversa aí de que, não, eu ia vender, era pra... eu tinha encomendado. Não, você acha que alguém vai encomendar um furtinho de uísque? Então eu acho que, assim, é bandido com conversa afiada. Mas a polícia britânica fez a apreensão e os dois menores encaminhados pra delegacia do menor.